Oiê, tudo bem, pessoal? É o seguinte, resolvi fazer, né, as mensaginhas de carta novamente. Eu adorei fazer da primeira vez, adorei fazer dessa de novo. Eu acho que o que eu mais gosto é fazer tipo isso, eu acho da hora. Fazia também mensagem canalizada, é um negócio legal. Carta adorei também, tá? Duas personalidades muito diferentes, tá? Novamente, tá? Só fiz duas também, porque isso ocupa muito tempo. Né, uma pré-tiragem e depois a tiragem, pra gente ver como essa pessoa tá. Nas cartas, é isso, duas personalidades diferentes, uma que fala, porque eu acho que não se expressa direito, e uma pessoa misteriosa, meio mística, muito elevada, assim, né, eu senti. Vamos lá. Aí a gente tem a pilha 1 com a florita, temos a pilha 2 com a estrela, pedra da estrela. Fecha os olhos, seleciona a melhor pilha, ou faça, né, a melhor escolha que puder, e vamos começar, né? Vamos lá. Galerinha, escolheu essa carta aqui, vou deixar pra lá, por último. Vamos ver como essa pessoa, limpa aqui, como essa pessoa tá em relação à pilha 1. Ei, te amo. Ainda me vê, vou morrer de saudade. Tá morrendo de saudade, essa pessoa. Essa pessoa tá em relação à pilha 1. É, literalmente, um novo começo. Porque, assim, na carta veio a mesma coisa, né, que essa pessoa tá em relação à pilha 1. Essa pessoa tá em relação à pilha 1. Vou parar na lua crescente. E a vitória. Victory! Tá. Qual outra vocês querem? Hum, anjos? Querem dos anjos? Gente, deve ter esse baralho, mas eu olhei pra lá. Eles tão me pedindo pra eu pegar outros baralhos. O que é mais? Tá, energia. O que é que tira energia? E? Animais. Fala animais. Tô ouvindo aqui. Tô ouvindo. Animais. Vamos lá. Gente, cada um vai ser diferente, né? Se eu perguntar numa pessoa específica, vamos lá. Faço uma pergunta pros anjos, pra ver se sai. Mas eu acho que essa pessoa quer falar alguma coisa com você, com essa carta dos anjos. Essa pessoa quer falar. Essa pessoa quer falar. Tá. Hum, tá. Tá, tá, tá. Já entendi. Já entendi. É ela, tá? Essa pessoa, ela quer falar essas coisas aqui. Isso aqui é a sua pergunta. Sua resposta. Não sei que pergunta você fez, você tem que reconsiderar. Isso, porque pulou. Primeira carta que pulou foi essa. E isso daqui é sobre ela. É o que essa pessoa tá fazendo, tá? Como ela escolheu o baralho dos anjos, pode ser que tenha uma conexão angelical, né? Anjos ajudando vocês. É a energia dessa pessoa, como tá perante a você. E ouvir fé. Eu vou pegar fé. Ok. E um animal? Vamos lá. Hum, tão pedindo pra perguntar como essa pessoa te vê. Como essa pessoa vê? Ah, pilhão. Que pessoa vê, pilhão? Eita. Não tem nem onde enfiar. E eu, a gulosa das cartas aqui, né? Só Jesus. Não. Veio sobre ela. Tá. Essa pessoa te vê assim e veio sobre ela. Eu sei pela carta, né? Pelas coisas que aconteceram na carta. Ok. É, ela, essa pessoa, até o momento dela aqui. Tá. Vamos lá com se a pessoa tá em relação a você, como tá, e coisas assim. Ó. É o seguinte. Essa pessoa te ama, tá? Te ama, te ama na carta. Te ama bastante, assim. Te ama. Tá muito triste e abatida, porque não pode estar com você agora, tá? Ou tá com você, mas não tá te entregando 100%. Nitidamente, né? Na carta caiu isso. Aqui também, etc. Essa pessoa precisa de um novo começo, né? Um recomeço. Essa pessoa precisa começar com tesão. E ela quer fazer isso, porque a alma dela tá pedindo. Ela vai fazer isso, tá? O que que essa pessoa aqui entendeu? Ou como que essa pessoa tá, etc. Ela se sentia rejeitada por você. E começou a iluminar algumas coisas na cabeça dela. Começou a entender essas coisas direito. Que antes ela não entendia, tá? Então, a pessoa que tá iluminando a cabeça, tá entendendo melhor sobre você. Tá entendendo o que vai fazer. E vai seguir o fluxo da transformação. É uma pessoa que vai transformar. Porque tá com muita fé nessa conexão, né? Como que tá com fé nessa conexão? Ela acredita que você é a felicidade dela. Você é capaz de proporcionar muito tesão, muito amor. Coisa que ela não arrumou em outros locais. Então, ela tá disposta a trabalhar nessa conexão, tá? Essa pessoa vê você como a rocha dela. Você seria uma árvore dela, né? Caiu o búfalo ali, né? Você seria esse pensamento positivo. Você seria essa pessoa que levanta essa pessoa e etc. Então, essa pessoa tá numa crescente aqui, né? Que é a lua crescente. Numa crescente de poder ir atrás de você. De arrumar coragem. De trabalhar. Ela quer muito trabalhar nessa conexão. Muito, muito, muito. Por quê? Porque te ama. Você tocou o coração dela lá no fundo, né? Então, essa pessoa tá vendo que se ela acreditar, ela pode mudar a direção da vida dela. Pra muitos, olha só. Sabe pessoas que faziam decisões ruins? Pessoas que tomavam decisões ruins no passado, decidiram tomar decisões melhores agora, né? Ou pro futuro. Então, elas vão escolher uma nova direção, né? Se essa pessoa, por exemplo, tá num relacionamento, já tá num novo relacionamento, né? Tá num relacionamento, etc. Ela pode ver que ela consegue ir pra um outro relacionamento. Ela só precisa acreditar que, né? It's up to her, né? A partir da her ou him. No caso, acho que é ele aqui, né? Um rei de copas. Então, essa pessoa entende que depende dele. Só depende dele mudar o futuro, né? Só precisa dele, dela, X mudar o futuro aqui. Essa pessoa quer ter vitória. Ela quer ter vitória no amor. Pode ser gente que nunca teve, né? Vitória no amor e coisa assim. Então, essa pessoa acredita que vai dar certo. Ela vai trabalhar na conexão. Ela vai se melhorar. Aqui, essa pessoa tá se transformando, tá? O quê? Eu acho que, nesse sentido aqui, é uma pessoa que não fala de sentimentos. Ela deixa o sentimento lá no fundo do poço e não consegue falar. É um rei de copas, né? Aqui fala sobre ser tímido, ficar resguardado. A minhoca da terra também. E essa pessoa tá mudando. Ela tá hibernando, assim como o urso. Tá entrando pra dentro pra processar o sentimento, entender o sentimento e poder falar. É uma pessoa que vai falar o que você sente. Coisa que ela nunca fez antes, né? Me veio de falar pra vocês sobre machismo, né? Ser criado por um... Me veio pai. Deve ser criado por um pai machista, né? Ser criado por uma família machista. Às vezes, muitas vezes, a mulher é machista também. Mas me veio pai. Acho que o pai dessa pessoa é mais machista. Que não podia mostrar emoção. Que não é legal mostrar emoção. Que não é legal falar sobre sentimentos, né? E é uma pessoa muito amorzinha. Tá vendo? Você tocou o peito. Tá doendo, né? Tá doendo. Parece uma pessoa que tá com... Olha só. Parece uma pessoa que tá... Tem que se afogar nas mágoas. Tem que beber pra poder te esquecer, tá ligado? Ela não quer te esquecer. Mas assim, você tocou o peito dela. Dói. Dói. Dói pensar em você, né? E aí, ela gostaria de ir até você. Olha a emoção dela, né? Quase afundando ela, né? É uma pessoa que sente muito. E ela vai soltar mais, tá? Ela vai fazer um processo de entender o que ela sente. Coisas assim. E ela... É isso. Já falei que te vê como búrvulo. Tá passando por um despertar. O que que é o despertar? Essa pessoa... Ela tem... Eu acredito aqui. Medo de rejeição, né? É uma pessoa que você deve ter falado de tudo pra ela. E é uma pessoa que não acreditou. Ela não acreditava. Por quê? Porque talvez tenha medo de rejeição, abandono. Foi rejeitado muitas vezes na vida, né? Às vezes por terceiros, né? Meninas, meninos, sei lá. Na infância, X. E ela não quer ser rejeitada. Não quer se sentir rejeitada. E talvez antes de acontecer as coisas, ela já se sentiu rejeitada, né? Então, essa pessoa tá se iluminando. Entendendo que talvez seja um problema interno dela, né? Essa pessoa precisa se abrir mais e entender, processar os sentimentos. Aqui ela fala que tá passando por esse processar, né? Na carta. Já vou ler pra vocês. Se vocês fizeram uma pergunta, é pra reconsiderar a pergunta. Ou reconsiderar o resultado. Não sei o que você perguntou. Exemplo. Ai, vai voltar pra mim um mês? Reconsidere. Provavelmente não. Tipo, ai, fulano, isso que ela pensa, isso de mim? Reconsidere. Às vezes é reconsiderar a pergunta. É uma pergunta, às vezes, inútil. Anjos são assim, gente. O baralho é sempre muito metafórico, né? E esses entes mais espirituais são muito metafóricos. Tipo, eles fazem você pensar se realmente aquela pergunta é útil, né? Vale a pena você perguntar isso? Tipo, vai mudar o resultado? Esse tipo de pergunta? Reconsidere, né? Reconsidere a pergunta. Será que essa pergunta é da hora? Então, sua resposta é reconsidere, tá? Bem metafórica mesmo. Aí vocês têm que encaixar. Como que eu sei, né? Nesse caso de comprar esses baralhos, etc. E ler. Na verdade, ou vem com a intuição. Mas na maioria das vezes é algo muito abstrato e metafórica as respostas. São tipo assim. Ai, escolha um novo caminho. Escolha um novo caminho do quê? Ou resolução pacífica. O que é uma caralha de uma resolução pacífica, sabe? Aí você vai entender que vai acabar tudo bem. E tipo, não importa. Sabe assim? A resposta é. Vai acabar tudo bem. Calma. Anjos são assim. Mentores são assim. Eles respondem assim. Eles não saciam a sua curiosidade. Né? Saciam. A não ser que você precise saber mesmo, né? Aí eles te mandam sinais e coisa nesse sentido. Tá? Agora eu vou ler a carta dessa pessoa. Vou falar que a carta já começou a ser intensa. Que foi o quê? Eu fui acender o incenso. Ficou um pontinho aqui. Tá vendo? Ó. Aqui, ó. No bagunçado. Essa pessoa quis falar muito rápido. A carta... As coisas fluiam rápido. Essa pessoa tá incomodada. Tá um pouco angustiada, tá? Mas vou ler. Essa pessoa te chamou de meu bem, tá? Oi, meu bem. Vou ler a carta aqui e vou falar o que eu senti, como acabou, etc. Oi, meu bem. Sei que nós somos dois. Aí veio. Um mais um é igual a dois. Me veio matemática assim na cabeça. Várias vezes. Um mais um é igual a dois. Um mais um é igual a dois. Tá bom. Vou anotar. Então, sei que somos dois. Um mais um é igual a dois. Quero começar de novo. Eu tô precisando. Minha alma pede o renovar. Mudanças internas estão acontecendo comigo. Sei lá. Acho que você me feitiçou. Porque esquecer você, eu não consigo. Tá duro, minha linda. Parece que quanto mais eu olho e como eu olho pra dentro, mais dificuldade eu encontro. Aqui tá tudo bagunçado. Tudo que mais quero é ficar de boa com você. Eu queria algo sério. Aliás, não antes. Antes eu não queria. Eu corria. Mas agora eu quero. Quero estabilidade. Eu quero fidelidade. Eu quero só você. Vejo muito potencial na nossa conexão. Antes eu não via. É. Acho que antes eu era cego, como você falou. Tá difícil esperar. Mas eu sei que falta pouco. Logo estaremos juntos. Quando eu me equilibrar. Eu e você. Espero. Aliás, eu rogo por sua paciência. Porque em meu peito não trago nada além de belos sentimentos por você. Espero que um dia a gente possa se casar. Vejo você como minha mulher. E que mulher? Desconfiada. Teimosa. Devota. Bonita. Com o maior coração que já vi nesse mundo. É isso. É com você que eu quero estar. Você me desculpa por tudo. É que eu sou meio atrasada. Aí me veio a visão de patinhas assim andando. Me parece aquele coelho da Alice, sabe? Que tá sempre atrasado. Aí eu coloquei aqui assim. Essas patinhas que vieram, né? Essa pessoa no final aqui chorou também. Eu tô chorando de novo, né? Vem as emoções de novo. Porque parece que ela não confessou nada disso pra você, sabe? As qualidades que ela percebeu em você. Ela nunca falou, sabe? Assim, é uma pessoa que guarda muito. E aqui ela falou o que ela sente, sabe? Assim, ela ama mesmo, sabe? Seu coração. Ela acha você bonita e tudo, mas assim, o que tocou ela foi o seu coração enorme, sabe? Assim, quem você é e tal. Então, bem aqui, ela morreu de chorar, sabe? Assim, tem coisa nesse sentido. Essa pessoa é você, assim, é demais. É como se fosse muito especial, sabe? É de outro mundo. É como se fosse uma coisa que ela nunca tinha visto antes, sabe? Assim, é uma categoria de pessoas que é surreal. É como se fosse meio anjo, assim. Como que pode, né? Como pode existir uma pessoa assim? O que eu senti é isso. Tá bagunçado, né? E caiu bem na bagunça. Na palavra bagunça, o incenso, né? Antes, era um papel branco, queimou antes e aí eu escrevi bagunça em cima. O coração dessa pessoa tá bagunçado. Essa pessoa está tentando se limpar e se curar de feridas do passado. Talvez até traumáticas do que a sociedade espera, das relações familiares dele ou do passado mesmo, né? Rejeição. Ela tem medo de rejeição, né? Pessoa que tem medo de rejeição. Que pode ser de N coisas, né? De um âmbito, né? De um lar machista. Pode ser de um... É isso. De um lar machista do que a sociedade espera. Coisa assim. É uma pessoa que, assim... Está te pedindo, né? Está te fazendo uma promessa. Ela vê casada com você, mas antes não. Aqui é o rolo do passado, né, gente? Você já conhece essa pessoa. É uma pessoa que quer voltar pra sua vida porque... Me veio... Era retardado. Porque era retardado antes, não percebeu o quão importante você era. Não queria, né? Mas, assim, gente... É sempre uma faca de dois gols. Uma pessoa que não quer um relacionamento, assim... Ai, não quer e tal. Não consegue enxergar. É porque ela também está bagunçada. Você entende? Não é assim... Ah, 14, 14... 14, 14, na hora que eu falei. Nunca é... Nunca é um retrato que refere-se a você. Tipo assim, uma pessoa... Ai, não. Não quero relacionamento. Blá, blá, blá. Provavelmente ela está bagunçada. Ela não entende as coisas direito. Ela não entende que ela poderia querer um relacionamento sério. A maioria das vezes é assim. É algo que a pessoa... Ela não faz de sacanagem, né? A maioria dos relacionamentos são entendidos errado. Parece que a pessoa... Ai, não. Ela me rejeitou de propósito. Blá, blá, blá. A maioria das vezes não está rejeitada. Ela está curtindo com você ali, alegre. E aí começa a ficar sério. Meu Deus. Não dou conta de algo sério. As pessoas percebem na hora. A maioria das vezes, né? Aí a outra pessoa se sente injustiçada. Como se fosse uma sacanagem. Mas não é. Acho que é importante ter esse viés aqui. Tá? Então é isso. É uma pessoa que está demorando. Demora. Está te pedindo. Mais espera ainda. Quer casar com você. Mas ela acha que está cada vez mais próxima. Essa pessoa acha que... Está chegando lá, né? Já... Já... Já vai vir. Vai rolar. Vai acontecer. Beleza? Deixa eu tirar aqui. E vamos para a pilha 2. Olha só. Essa pessoa quis que ficasse como uma carta antiga. Essa pessoa é misteriosa. E me veio para falar que para muitos de vocês é uma mensagem. Para quem não tem meio que ninguém. Ou sabe que essa pessoa não te quer. Você está vendo aqui só de curiosidade e blá, blá, blá. Da sua própria alma, tá? Alguns de vocês, seus mentores mandaram carta. Eu acho que a minoria. Para outros de vocês... Pode ser até do seu higher self para você. Me veio aqui para te falar, né? Do seu eu superior. Mas para alguns de vocês vai acertar a carta. A carta é para você mesmo, tá? Vou deixar a carta aqui. Essa pessoa é chique. Ela queria... Me veio que ela queria um selo. Ela queria que fosse selada, assim. Uma pessoa meio estética. Vamos lá. Quer começar? Então, como essa pessoa está em relação à pílula do ex? Está em relação à pílula do ex? Não, eu vim em pé. Não é para pegar, deitar. Me falaram isso. Ok. Ah, está tentando seladas parar na empresa. Ok. Anjos também. Os anjos querem falar aqui também. Vamos lá. Gente, se vocês tiveram uma pergunta, pode fazer. É agora. Vamos ver a resposta. Qual que é a resposta para a pílula 2 da pergunta? Ok. A resposta é essa para a sua pergunta. Vou deixar separada aqui, porque é diferente. Agora, o que que essa pessoa da pílula 2 quer falar para eles? Ai, ai. Hum. 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 Eu embaralhei e veio o romance também, tá? Para quem sabe que tem essa pessoa. E agora veio, né? Pegar os animais. Vai ser igual, então. Vai ser igual. Tá. A pessoa quer falar. Hum. Como tá? Essa pessoa tem energia em relação à pílula 2. Fé. Hum. Ah, tem que limpar Beleza, limpar Limpa a energia da pilha 1 Limpa a energia da pilha 1 Como está a energia Da sua pilha 2 É isso mesmo, é isso mesmo Gente, seguinte, vamos lá Aqui é um divino feminino Caiu novamente, eu senti nas cartas Divino feminino Se você, assim, as vezes é o que você sente Pelo boy, ou alguma coisa assim Aqui é uma carta sua Ou da sua própria alma Pra você, tá, você precisa Não, escolhi o errado É uma Carta pra você Depois você olha e retira os outros pedaços Pra quem é um divino masculino Aqui é um divino feminino falando Um divino feminino que te quer Que você sabe que essa pessoa te quer A carta é se você acreditar If you believe Então é uma conexão que envolve fé Se você acreditar Vai dar certo Como que eu posso dizer Aqui é uma pessoa evoluída Me parece uma conexão das estrelas Eu vou ler Como é que eu posso dizer Eu vou ler pra aquelas pessoas Que são caras Ou se consideram divino masculino Que querem ver pro divino feminino Tá Aqui é uma conexão que envolve muita fé Então precisa ter fé Por isso que veio If you believe Claro que a resposta da sua pergunta Que é se você acreditar A resposta pra sua pergunta É se você acreditar Temos a estrela aqui Você escolheu a pedra da estrela Então fala também de novo Sobre a fé Talvez uma conexão fadada É uma conexão fadada Pros divinos masculinos Que querem ser divino feminino Porque é uma pessoa muito sábia Aqui é uma pessoa que está falando com Literalmente a imperatriz ali Caiu a imperatriz Caiu a rainha de ouro É uma pessoa estável Então é alguém meio bruxa também Elevada É uma pessoa elevada É uma pessoa que veio com o vocabulário Mais rebuscado Tá Qual que essa pessoa está em relação a você Largando mão Surrender e rest É uma pessoa que está descansando Essa pessoa largou a mão Porque parece que ela Ela bota no final da conversa Ela falou assim Eu te avisei Tá Então é uma pessoa que já te avisou Tentou te acordar É uma pessoa que está sem paciência Então é uma pessoa que está descansando Sono de beleza dela Está mais preocupada com ela mesma Danos correm na vida O que essa pessoa acha? Uma pessoa muito independente Veio aqui em nove de ouro Uma pessoa muito independente Ela foi muito sóbria na mensagem Então por isso que foi um mix pra mim De mentores Pra quem precisa Ver sobre mentoria e tal Que eu já vou ler A segunda A segunda parte de vocês Mas assim Mentores Com uma pessoa também Muito sábia Tá Então cada um foi um O que está acontecendo na vida dela? Sei lá cara Ela acha que O término machucou muito ela Aconteceu alguma coisa na vida dela Que machucou muito ela Pode ser o término O afastamento Seu e etc Ou a relação Então essa pessoa está tentando Se reerguer Ficar de boa Sozinha Assim no sentido de Afastar de confusão Tentando se afastar de confusão Tentando se afastar de tédio Tentando se afastar de altos pensamentos Assim Ficar remoendo 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 Essa pessoa não quer remoer É uma pessoa que está Se defendendo das outras pessoas Por quê? Porque ela quer agora Prezar por ela mesma É uma pessoa que entendeu O próprio valor Então a pessoa Tá Como que essa mulher está? Cara É uma mulher que está se dedicando A ela mesma Se dedicando às finanças É uma pessoa que quer Se reerguer Aconteceu alguma coisa Na vida dela 2202 É equilibrante Essa pessoa está se equilibrando Na pilha 2 É uma pessoa que quer É isso Equilíbrio É uma pessoa que está Preocupada com as finanças dela Duas cartas de equilíbrio Essa carta aqui de equilíbrio 2202 Pilha 2 É uma pessoa que está se equilibrando É uma pessoa que está virando É isso Ou é uma imperatriz O que? 22 e 22 Aqui na pilha 2 É uma pessoa que está virando Imperatriz Então está no período equilibrado Surrender Largou a mão do drama É basicamente isso Larguei a mão do drama Na minha vida Aconteceu alguma coisa com ela Ou agora Ou no passado Ou recentemente E essa pessoa está tentando Esquecer isso E está tentando ficar De boas Na paz Tá? É uma pessoa que Se você fez algo Ela te perdoa Forgiveness Ou que a relação Vá requerer uma espécie de perdão Você precisa Pedir o perdão Para ela liberar Mas acredito que ela te perdoe Tá? Meditação Brings Answer Então é uma pessoa que medita muito Falando que meditação Traz respostas E no tempo perfeito Que as coisas vão acontecer Vão se unir Mas para isso tem que ter muita fé Você não perguntou alguma coisa aqui Às vezes você Ah, essa pessoa É uma pessoa para a minha vida É se você acreditar Né? Ou coisa nesse sentido Aqui é uma mulher Tá? Nitidamente uma mulher Assim, né? Divino feminino Agora para aquelas pessoas Que não tem ninguém Ou tipo Não é o divino feminino Você se considera divino feminino É... Você se considera divino feminino Não é masculino É... Você caiu aqui nessa pila Então é uma mensagem da sua alma 23, 23 Olhei Então tem gente Bastante gente aqui Que são mulheres mesmo Aqui tá falando que a casa caiu Beleza? A casa caiu Mas que você pode se reerguer Né? Basta que você se dê amor próprio Olhe para você mesmo E etc Muitas coisas você fazia antes Você fazia sem pensar com o coração Você fazia só para atacar as pessoas E coisas assim Então tem que parar com isso Atacar as pessoas Não leva nada a ninguém Você fazer coisas sem pensar Não leva nada a ninguém, né? O... Pensar assim Diria com o coração Pensar com intuição Né? É... Só porque tá no tédio Né? Tá no tédio, etc Quer criar tédio Sabe o que isso provoca? Mais trita Aquilo que você coloca para o universo É o que vem de volta para você Então se você quer implicar com uma pessoa Quer incomodar uma pessoa Isso vai voltar de volta para você também, né? São vitórias sem honras Então o que você pode esperar ou querer? Você precisa trabalhar em si mesma Você precisa se dar amor e carinho Você precisa se equilibrar Largar a mão de coisas no passado Ou gente que você se encontrou Que eram vitórias sem honras Que não vale mais a pena E você deve se concentrar em si mesmo agora Olha para você mesma Presta atenção em coisas assim, né? Tá na hora de equilibrar Se você se equilibrar no tempo perfeito Vai vir a pessoa ideal Ou algo nesse sentido, né? Se você acreditar Então o que que acontece? Você tem que acreditar na festa Acreditar que tem a possibilidade De vir um cara para você Ou sei lá Depende se eu for lésbico Ou uma menina para você Ou gay Tanto faz Você tem que confiar Que não é todo mundo que vai ser Como era o passado, né? Aqui tá pedindo uma espécie de auto amor Tá pedindo perdão para o passado Tá falando que você precisa meditar mais E ter fé em si mesmo E se auto nutrir Que aí as coisas vão desenrolar melhor Ok? Para a galera que acha que é divino feminino Beleza? Agora eu vou ler a cartinha Dessa pessoa fancy Ou de mentor Ou da sua própria alma E coisas assim Beleza? Vamos lá Vou puxar para cá Cartinha Começa aqui, né? Ela gostaria que quebrasse o selo e tal É uma pessoa muito lúdica, né? Veio aqui, título Mistérios da alma Ok? Vamos lá Somos da mesma família de alma Unha e carne Encarnamos para nos transformarmos Por mais pavoroso que isso pareça Estamos aqui um para o outro Temer não vale a pena Espero que sejas forte Te vejo como um touro Nada te destrói Se precisar, eu estou aqui Eu tô sempre aqui Assim como meu pai Parece que é uma pessoa que teve pai presente Tá? Assim, se pegar Botei em parênteses Que eu acho que não vai pegar com todo mundo Mas me veio Falou várias vezes Assim como meu pai e tal Deve ser uma pessoa que tem pai presente, né? Tá sempre ali E coisas assim Família, família, família e família Agora você entende? É... Vamos construir uma muito bonita Vamos ter muitas histórias para contar Dessa vez foi muito louca Você sabe disso Mas tem potencialidade de algo novo Transformador Eu te quero Eu te quero muito Eu já te disse isso Nessa e em outras vidas Mas só escuta Quem quer escutar Da sua alma E assinou o nome da pessoa, né? Seria o nome da pessoa aí embaixo Então, olha só Pra quem for uma pessoa mesmo Essa pessoa acha que faz parte da sua alma também Né? Que como se vocês fossem juntos Né? Uma alma só Muito... Pessoas aqui que sabem sobre chama gêmeo Algo assim, né? Assinou da sua alma Pra alguns de vocês Tá falando sobre mentores espirituais Assim, né? Esse segundo grupo de pessoas Mentores espirituais Que são da sua família de alma Que tão falando Olha, a gente é um encarne A gente tá aqui pra te ajudar a transformar Então, a sua própria alma Tá te falando Cara, confie no seu mentor A gente tá aqui, né? Esse... Assim como o meu pai Eu entendi como Deus Tá? Tipo, Deus, etc Como se fosse o universo, né? O pai, o universo E coisas assim Família, família Vamos fazer uma família muito bonita Então, você tem chance de ter família E coisas nesse sentido Mas você tem que acreditar Você tem que escutar, né? Só escuta quem quer escutar Então, tem uma espécie de reclamação aqui Que ou você não escuta a sua alma Ou você não escuta seus mentores, tá? Pra quem for divino feminino Se considera divino feminino E coisa assim Pra outros que são divino masculino Essa pessoa tá falando Cara, eu te amo Sempre te amei Eu sou parte da sua alma Como assim você não enxerga, né? Isso Você precisa enxergar, né? Você entende agora? É uma pessoa que Essa pessoa é anos luz, assim, né? É uma pessoa muito velha De alma velha Então, tá falando Cara, a gente é um encarne A gente até Tem a mesma alma, né? Um pedaço da sua alma Um beijo, né? Tamo aqui Bora unir logo, né? A gente vai fazer uma família Linda juntos E coisas assim Então, muito Achei didática A carta Metafórica Misteriosa, né? E coisa assim Nesse sentido Eu quis deixar assim Pra alguns de vocês Sua própria alma falando isso Seus mentores falando isso Fala assim Filha, acorda Se você não ouvir Se você não ouvir a voz de Deus Se você não meditar Você nunca vai mudar, né? Você nunca vai mudar Tá na hora de chacoalhar Você precisa acreditar Né? Que você vai ter uma família bonita Que talvez seja isso que você quer, né? Família pode ser qualquer tipo de coisa, né? Hoje, né? Pode ser você Cachorros Pode ser você Cachorros e colegas Pode ser você Mas sabe assim Formar uma família Gente que tá do seu lado Que te quer bem, né? E seus mentores estão falando Que formam uma família com você Pras mulheres Pra quem é divino masculino E pegou Essa pessoa Sabe quem é você, né? Então essa pessoa tá falando Cara A gente faz parte da mesma família Como assim? Você não entendeu isso antes Não é difícil De te explicar A pessoa que tá até Rebirando o olho Ai, não é difícil Não é possível Que você não entende isso até hoje, né? E coisas assim Divino feminino falando E aí família Provavelmente, né? Ela quer Divino feminino Quer ficar grávida Quer ter filhos Sabe que vai ter filhos Às vezes você já sonhou E quis impedir esses sonhos Às vezes você nunca Se pensou Em tendo filhos, né? Divino masculino Nunca pensou Tendo filhos E aí com essa pessoa Você quer Parece que vem uma vontade Assim, do nada, etc Porque vocês têm Não é obrigação Vocês combinaram De fazer isso, né? E só que essa pessoa Parece que já sabe Há anos luz Ela sabe Tem muito tempo disso E você não acorda, ligado? Não presta atenção E coisas assim E pra outros de vocês É sua alma Seus mentores Sabe, cara A gente tá aqui Nós somos um suporte Somos a sua família Família, família Será que você entende? Por que você não quer Ouvir a gente, né? Porque parece que, por exemplo Aqui pode ser gente Que reencarnou E tem muita dificuldade Com a família, né? Veio pra ajudar Os membros da família Ou não se sente à vontade Com os membros da família Seus mentores São sua família E quem você pede E manifesta Pra colocar no seu caminho Às vezes você tem Amigos ótimos Melhores Que, sei lá Sua mãe, seu pai, etc Não é todo mundo Que vem numa família perfeita E boa, não Assim Não é todo mundo Que é agraciado Eu, graças a Deus Graças a Deus Mas, assim Não é todo mundo Eu tenho plena ciência E não é por isso Que você tem que achar Que é isso, não Eu tenho que conviver Com o parente Eu tenho que... Não, às vezes nada Você pode ficar mais velha Se emancipar E, sabe Sem separar Sair Nunca mais falar com eles, né? É uma decisão De fato é sua, né? Você veio pra ajudar Mas você só ajuda Quem quer ser ajudado, né? E as mesmas coisas Que os mentores Estão falando com você Só ajuda Quem quer ser ajudado Só enxerga Quem quer enxergar, né? Só enxerga Quem quer ver Só escuta Quem quer escutar Então, prestar atenção Beleza? Por enquanto É isso que eu tenho pra vocês Um grande beijo Até a próxima Tchau, tchau, gente Tchau, tchau Tchau, tchau